Noite de sol na Casa Branca O presidente americano Barack Obama fez uma homenagem ao gênero musical A ideia era lembrar a importância do estilo nascido em Memphis na luta contra o racismo e no avanço dos direitos civis no país A performance do astro pop Justin Timberlake parece ter agradado Ben Harper também se apresentou Depois foi a vez de Booker T. Jones A festa terminou com os anfitriões no palco, contagiados pelo clima de confraternização Música Música Música